Estamos meditando, e já vamos no terceiro dia, falando sobre uma viúva, uma viúva que já não tinha mais nada e que agora se encontra desesperada, assustada, assombrada, porque estava para perder os seus dois filhos. Os seus dois filhos estavam para ser levados como escravos. Essa palavra está aqui em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 1, até o certo, eu não vou ler. Para a gente correr aqui com horário, tá bom? Mas a Bíblia me conta que ela corre e vai até Eliseu. Essa mulher, ela toma uma atitude, e ontem nós falamos sobre isso, tomar atitude. Nós precisamos nos levantar, não podemos ficar acomodados, precisamos tomar atitudes em meio às crises, em meio às lutas. Eu não posso continuar do mesmo jeito, eu não posso me entregar a minha tristeza, eu não posso me entregar a minha desilusão, eu não posso me entregar o sentimento de fracasso, eu não posso me entregar por conta das decepções, eu não posso ficar lá parado, só chorando e dizendo que estou esperando no Senhor. Não, eu preciso me levantar. E foi o que eu aprendi, que essa mulher, ela se levantou, ela se ergueu no momento daquela crise, e ela procurou o profeta. Ela disse, eu não vou aceitar essa derrota dentro da minha casa. Já não bastasse meu marido ter morrido, e eu estar agora viúva. Os meus dois filhos, que são o meu suporte emocional e financeiro posteriormente, eu não vou perder. Eu não vou perder. Então ela se levantou, e você também precisa se levantar. Você não pode usar do argumento falho de que está esperando no Senhor nessa ocasião. Tá? Porque muita gente, eu expliquei isso aqui, que muita gente diz que está esperando no Senhor, mas na verdade está dando lugar à preguiça. Quer ficar no lugar de conforto. Está com medo de se levantar e partir para a guerra. Aí fica dizendo que está esperando no Senhor. E esperar no Senhor não é isso. Esperar no Senhor é você lutar, sabendo que Deus está lutando com você. Esperar no Senhor é você ir em frente, sabendo que Deus está indo com você e está indo na sua frente. Esperar no Senhor é você batalhar, sabendo que o general de guerra, ele luta por você. Isso é esperar no Senhor. Não é você ficar lá deitado na rede, dizendo, ah, Deus vai chegar e vai vir a meu favor e vai ter vir. Não, não, não. Não, isso não é esperar no Senhor, isso é preguiça. Tá? Esperar no Senhor é convicção, é certeza de vitória. Eu aprendi também aqui que essa mulher, ela cresceu espiritualmente. Porque as crises são os meios que Deus usa para nós crescermos. Nós estamos vivendo uma crise, você sabe disso muito bem. Nós estamos vivendo uma crise financeira, uma crise econômica, crise política. Nós estamos vivendo uma crise emocional, estamos vivendo uma crise na saúde. O Brasil está em crise. Você talvez esteja em crise na área da sua vida, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Talvez o desemprego alcançou aí sua casa. Então, crise é algo absolutamente normal nas nossas vidas. E você não pode esperar esse momento terminar para você ser feliz, não. Mas você pode ser feliz no meio das crises. Tem muita gente que está aguardando a luta se acabar. Para ser feliz, para sorrir, para fazer algo. Ah, quando essa luta se acabar, Clarice, eu vou ser uma bênção na obra do Senhor. Infelizmente, não vai. Não vai. Deus quer que você seja uma bênção no meio dessa crise. Porque quando a luta se acabar, é que você vai descansar. Se ergue aí no meio dessas cinzas, amado. Em nome de Jesus. Não espere a luta se acabar. Para você começar a fazer o que você tem que fazer, não. Para você sorrir, não. Para você cantar, não. Para você se envolver mais na igreja, não. Não espere a luta se acabar para tomar uma posição, não. Quem sabe Deus está só esperando você tomar uma posição para essa luta se acabar. E você está imaginando que será o oposto. Entenda. Deus, Ele permite isso tudo. Mas lá no céu já está tudo escrito. O porquê Ele está fazendo isso. O dia que vai se encerrar. O horário. Como é que vai ser. Quais são os frutos que você vai dar. Como Ele vai te usar. Então, você precisa agora começar a entender. Que todo esse processo que você está passando. Deve ser motivo de alegria. Deve gerar agradecimento a Deus. Você pode dar um glória a Deus nesse momento. Você pode dizer, Jesus, obrigada. Mas eu queria que você dissesse, não porque eu estou pedindo, não. Eu queria que você dissesse assim de coração. Eu queria que você pudesse dizer, Jesus, obrigada, tá? Eu não queria que fosse dessa forma. Mas eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor sabe trabalhar melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Jesus, obrigada. Jesus, obrigada. Problemas são meios que Deus usa para nós crescermos. Para nós frutificarmos. Por isso que a palavra de Deus, ela nos recomenda. Ela nos ordena. Ela diz assim, em tudo. Ou... Ela está generalizando mesmo. Sabe? Ela não está dizendo aqui, em algumas circunstâncias, não. A Bíblia não está dizendo, em alguns momentos, dai graças, não. A Bíblia está dizendo, em tudo. Ou seja, não tem brecha. Não tem coisas que você não deve agradecer, não. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdeu o emprego. Agradece a Deus. Tem coisa melhor para você. Mas segura essa palavra que eu estou falando. Tem coisa melhor de Deus para você. Pode ter certeza disso. Talvez o melhor de Deus não é o melhor que você pensa que é. Mas eu posso afirmar que todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Quem sabe você está com problema na sua saúde. Pode dar graças. Pode agradecer a Deus. Aleluia. Tem coisa melhor de Deus para você aí nessa doença. Eita, Deus. Deus está falando nessa manhã. É na doença que eu faço. Que eu trabalho. Que eu moldo. Que eu faço amadurecer. Que eu faço frutificar. Que eu ensino. Que eu provo. Oh, aleluia. E a palavra de hoje é na crise. Deus pode usar a única coisa que nós temos. Deixa eu falar uma coisa a você. Você acha que não tem nada, né? Talvez você olhe assim e diga, eu não tenho nada para Deus usar. Eu não tenho nada para Deus usar. Eu até tinha, mas não tenho mais. Deixa eu dizer a você. Você tem. Você acha que você não tem nada. Mas Deus diz que você tem. E que Ele vai usar o que você tem. Eu posso repetir isso para você. Talvez você ainda está desorientado. Dizendo, né? Como assim que a Clarissa está falando? Eu quero dizer que você tem algo. Você tem algo que Deus vai usar. Você acha que não tem nada. Mas Deus diz nessa manhã que você tem. E que Ele vai usar o que você tem. Ele vai mostrar que você tem. Vai usar o que você tem. E para fixar, eu quero que você repita comigo. Dizendo, eu tenho algo que Deus vai usar. 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 Oh, aleluia. Escreve aí. Os irmãos já estão escrevendo aqui. Eu tenho algo que Deus vai usar. Pode escrever se você está aqui nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu tenho algo que Deus vai usar. Moisés, o que tu tens nas mãos, Moisés? O que Moisés tinha nas mãos? Moisés tinha uma pistola? Moisés tinha uma metralhadora ali para metralhar o exército inimigo, o faraó, com seus carros e cavalos e cavaleiros? Não. O que é que Moisés tem um cajado? Talvez Moisés olha para o cajado e diz, é um cajado que eu catei ali no mato. Aí Deus diz, é isso que você tem, Moisés? Pois eu vou usar o que você tem. Eu vou usar o que você tem. Foi com o cajado que Moisés tirou água da rocha, que abriu o mar vermelho. Parece que a gente se esquece que é o Senhor que capacita a gente. Parece que nós nos esquecemos que é o Senhor que nos prepara. Vai dizendo aí, eu tenho algo que Deus vai usar. Olha aqui o povo de Deus dizendo, eu tenho algo que Deus vai usar. Jusineide, Maria das Neves, a Kelinha, Edjane, o Fabiano. Eu tenho algo que Deus vai usar. Pode ficar fixando isso aí na tua memória para você se lembrar no teu coração. Hoje o Senhor está perguntando a você, o que é que você tem na sua mão? Amado, amada do Senhor, todos nós temos algo que pode ser usado por Deus para a operação de milagres. Deixa eu te perguntar uma coisa, onde é na Bíblia que está dizendo que Deus precisa de muito? Deus não precisa de muito não. Aliás, na Bíblia, eu só vejo Deus confundindo os grandes quando Ele chama um gago para libertar o povo de Israel. Que gago, Clarice? É Moisés. Moisés era pesado de boca. Vai falar com os grandes, Moisés. Aí, Moisés, imagina Moisés lá na frente de Faraó. Não precisa ter uma oratória, não. Precisa de fé, precisa de ousadia. Precisa de oração. Precisa de convicção do chamado. Eu não tenho uma oratória, não, Senhor. O que você tem, eu vou usar. Gideão! Senhor, eu não tenho um grande exército. Senhor, o meu clã é o menor. A minha tribo é a menor. E da minha tribo, eu ainda sou o menor de dentro da minha casa. Eu estou aqui escondido dos medianitas. Eu estou malhando o trigo no lagar, que é um lugar onde eu estou escondido, que eu sou um frouxo. Aí, Deus diz assim, ô, Gideão. Quem foi que disse que eu preciso de muito? Quem foi que disse que eu preciso de muito para derrotar os medianitas? 135 mil. Gideão chega com 32 mil, que depois viram 10 mil, que depois se tornam 300. Deus saiu fazendo uma seleção, dizendo, eu não preciso de muito, eu não preciso de muito, eu não preciso de muito, eu não preciso de muito. Porque o meu nome será glorificado, e não o nome de seu ninguém. E não um exército forte e grande, e bem armado. E a gente vê na Bíblia que com os 300, Gideão, ele derrota os 135 mil medianitas. O que é que você tem? O que é que você tem? Deus está dizendo, eu vou usar o que você tem. Todos nós temos algo para Deus usar. Você lembra Paulo e Silas lá na prisão, o que é que eles tinham? Eles tinham louvor. Arma poderosa. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e outros presos, os outros presos o escutavam. E a Bíblia me conta que sobreveio um vento, um terremoto. Aleluia. As prisões foram soltas. Aleluia. Através do louvor. Eu pergunto, o que é que você tem? Você tem armas espirituais. Mas usa as armas que Deus te deu, minha irmã. Talvez você não percebeu ainda como Deus quer usar e quer usar o que você tem. E Deus está te alertando nessa manhã. Você tem louvor? Você tem adoração? Você está usando essas armas que Deus te deu? Você tem os seus joelhos para orar? Você tem as suas mãos para ajudar? O que é que você tem? O Senhor te pergunta nessa manhã e Ele vai mostrar. Ele vai mostrar o que você tem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aquela mulher tinha ali uma botija de azeite. Ela pensava que não tinha nada. Mas Deus usou o que ela tinha. E Deus vai usar o que você tem. Eu não sei. Além das armas espirituais, mais o que você tem. As suas habilidades. Mas presta atenção no que eu estou dizendo. No meio dessa crise. Deus vai usar. Deus vai usar o que você tem. Mesmo você achando que não tem nada. Eu quero que você guarde essa palavra. Porque você vai se lembrar lá na frente. Olha que coisa linda aqui. A Bíblia está me contando também. Que nos momentos de crise. Deus pode usar as pessoas para nos abençoar. Aí Eliseu diz. Ô mulher. Depois dele perguntar o que você tem. Ela diz. Eu tenho uma vasilhinha de azeite lá em casa. Uma botijinha de azeite. Ele diz. Pronto. É isso que Deus quer usar de você. Vai pedir emprestadas vasilhas. A todos os vizinhos. Está aqui no versículo 3. Olha. A Bíblia conta. Que a mulher teve que tomar outra atitude. Ela teve que ir pedir vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Abrir um parênteses nessa palavra. Eu digo que Deus vai usar o que você tem. Agora. Você precisa ter atenção aí. Em como está. Você e os seus relacionamentos. Porque no meio dessa luta. Você pode precisar de algumas pessoas. E você precisa lutar. Para ter bom relacionamento aí com a sua vizinhança. Com o seu patrão. Com os irmãos da igreja. Como é que está aí? Como é que estão os seus relacionamentos? Será que se você precisar de alguém aí na sua igreja. Se alguém vai poder te emprestar uma vasilha? Será que se você precisar de alguém aí na sua vizinhança. O teu vizinho vai poder te ajudar? Será? Teus familiares? Ou você é aquele pirangueiro. Que retém tudo. Que é cheio de coisinha. Tudo meu. É meu. Não empresto. Ninguém usa. Ah. Eu não dou não. Lutei tanto para conseguir. Não. Segura. Eita Jesus. Quanto egoísmo. Quanto egoísmo. Até pensa que é mão aberta. Mas é tão pão duro. Porque é difícil reconhecer isso. Mas olhe para dentro de você hoje. Se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com os seus vizinhos. Ela não conseguiria uma quantidade considerável de vasilhas emprestadas. Porque a Bíblia me conta que Eliseu disse assim. Vai buscar vasilhas emprestadas. E ela manda os meninos dela ir lá. Vai atrás dos vizinhos. Se os vizinhos tivessem problemas com aquela mulher. Eles simplesmente fechariam a porta e o milagre não aconteceria. Deus fala aqui muito comigo nessa palavra. É importantíssimo. É importantíssimo cultivarmos relacionamentos. Cuidarmos dos relacionamentos. A Bíblia me diz em Romanos no capítulo 12, versículo 18. Se for possível, tem de paz com todos os homens. Eu vejo que o escritor aqui, ele viu que realmente era algo assim. Sabe que não é tão fácil. E aí ele não afirmou assim. Tem de paz com todos os homens. Ele não ordenou. Ele colocou aqui um se for possível. Mas assim. Eu estou rindo porque eu sei que não é fácil. Eu estou rindo porque eu sei que é uma missão complicada. Você não vai ter paz. Principalmente com os ímpios. Com as pessoas que pensam diferente de você. Vai ter coisas que você vai lutar por elas. E eles vão ficar bravos com você. Infelizmente é assim. É por isso que o apóstolo. O escritor aos romanos aqui. Ele já imaginou isso tudo. E ao escrever inspirado por Deus. Ele colocou isso se for possível. Para a gente não se frustrar. Porque até Jesus tinha um monte de inimigos. Mas ele está querendo recomendar aqui. Dizendo assim. Olha. Se esforce. Para ter paz com todos os homens. Se esforce para ter paz com todos os homens. Ou seja. Dá outra face para bater. Tá? Aprende a pedir desculpa. Aprende a ser mais simpático. E ir lá e conversar. E remendar. É. É remendar lá o que foi feito. Tá? Tenha um coração mais compassivo. Mais tolerante. Se for preciso. Se abaixe. Mesmo que diga assim. Ah. Vão me pisar. Deixa. Mas. Se esforça para ter paz. Se esforça para ter paz. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Porque senão. O teu milagre pode ser até. Interrompido. Imagine. Só tem a vizinha lá. Que gosta de mim. Pega uma vasilha. Como é que a mulher ia vender? E se manter. Para o resto da vida. Não ia ter milagre. Entende? Olha que a importância de nós cultivarmos. Os relacionamentos. Hoje. Você tem liberdade. Para pedir emprestada aí. Vasilhas aos teus vizinhos. É. Clarice. Eu não gosto de pedir não. Olha que você pode precisar. Você pode precisar. Para o teu milagre acontecer. Você pode precisar de alguém. Vai olhando aí. Tua vizinhança toda. Você pode pedir. Eu tenho um monte de gente. Que você está abrigado aí. Na tua igreja. Você pode pedir emprestada. A vasilha. A dirigente. Se clicar em oração. Você pode pedir emprestada. A vasilha. O teu pastor. O teu pastor. Você está. Com relacionamento rompido com ele. Você pode pedir emprestada. A vasilha. A todos os membros. Da comissão. Ou só alguns. Você pode pedir emprestada. No seu trabalho. Eita Deus. No trabalho. Posso não. Clarice. Eu estou brigada. Com tanta gente lá. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se for possível. Eu tenho de paz com todos. Então a gente já aprende aqui. Que eu preciso. Me esforçar. Para que. Quando eu. Tenha essa necessidade. Porque eu posso vir a precisar de alguém. Eu esteja em paz com as pessoas. As pessoas estejam em paz comigo. Entende? Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais vasilhas você puder pedir emprestada. O seu milagre vai ser maior. Existem algumas pessoas que não pediriam quase nada a ninguém. Devido aos relacionamentos destruídos. Língua grande. Mentira. Semeadores de contenda. Eu confesso que tem algumas pessoas que eu conheço que eu não emprestava a minha vasilha. Eu não emprestava não. Por quê? Por quê? Magoou. Por quê? Por quê entristeceu. Por quê? Por quê não vai devolver. Não é verdade? Não tem? Tem. Se você disser que não tem. Acho que você está. Eu não estou falando de prestar uma tapaué não. Estou falando de algo de valor. Eu não me doaria. Mas preste bem atenção aqui. O que a palavra está querendo dizer. É que nós precisamos nos esforçar. Se possível. Para ter paz com todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eita, Jesus. Eu estou rindo aqui com os comentários. Mas vamos aqui finalizar essa palavra para a gente orar. Não se esqueça. Deus vai usar o que você tem. Mais uma vez, eu quero que você diga assim. Eu tenho algo que Deus vai usar. Eu tenho algo que Deus vai usar. Nessa crise, você vai crescer. Você precisa tomar atitudes. E você tem algo que Deus vai usar.